Olá, meu nome é Cristiane, trabalho aqui na Sambela Folhados e Acessórios. Quero convidar você, cliente, para vir visitar, afinal, dia das mães está chegando e mãe é mãe, né? Separamos algumas opções de presentes aqui na loja para você com preços sensacionais. Quero mostrar um pouquinho de tudo que a Sambela traz. Aqui está um pouquinho que a Sambela traz para você. Vamos começar com as bolsas. Bolsas, coleção agora de outono e inverno. Trabalhamos com linha franjas, linha clássicas, linha animal print e separei também uma linha de acessórios que é o forte da Sambela. Temos pulseiras de opções para as mamães, colares, temos os óculos de sol para deixar as mamães super gatas, colares em pérolas para aquelas mamães que são mais clássicas. E finalizo aqui também para vocês, clientes que estão perdidos, o que vou dar para a minha mamãe? Carteiras em couro, bolsas, bolsas clássicas, bolsa em verniz para aquela mãe mais moderna, para a mãe mais tradicional, aquela mãe mais despojada. Então aqui nós separamos um pouquinho do mix que a Sambela traz para você. Tem muito mais novidades aqui, por isso quero convidar você a vir aqui na Sambela Folhados e Acessórios. Planos especiais, parcelamentos em sete vezes nos cartões de créditos, desconto especial para quem vier aqui, olha via propaganda na TV, gente, desconto bacana. E conto e espero, estamos de braços abertos para atender. Feliz dia das mães, afinal, mãe é mãe, é uma dádiva de Deus. Feliz dia das mães, afinal, mãe é mãe, é uma dádiva de Deus. E aí E aí E aí